olá mestres e mestres pokémon eu sou o gudu e bem vindos a mais um diário de um mestre pokémon hoje dia 3 de maio não nós não estamos mais em maio nós estamos aí chegando em junho de 2016 são 23 horas e 50 minutos horário de brasília e nesse vídeo aqui como vocês já devem ter lido do título vai ter cash sim e se reclamar vai ter mais cash ainda bom pokémon go pay to win ou não minha visão minha opinião críticas dicas e sugestões de temas deixem aqui no meu perfil no youtube no facebook e no twitter bom antes de mais nada eu quero que vocês vão lá e se inscrevam no meu canal e também quero falar sobre a parceria aí que estou fazendo com o canal igor indica eu tenho algum ele tem um feito um vídeo ali para como você criar um tutorial de counter strike e eu gostaria de deixar aqui né esse vídeo aqui recomendando a nova parceria aí como criar um servidor de cs 1.6 eu sei que não tem nada a ver com pokémon go mas se você quer um jogo grátis né um jogo pirateado e crackado e quer jogar com seus coleguinhas num servidor private cara ele fez esse vídeo aqui explicativo auto explicativo ficou muito bacana o vídeo não é grande tem cinco minutos e 27 e 27 segundos é bem só ser bem tranquilo certo então tem a minha recomendação do dia no canal igor indica bom voltando a pokémon go essa semana sair algumas notícias aqui né você que nem foi pra vocês vocês querem ver notícia de pokémon go cara coloca lá pokémon go no filtro do youtube e coloca ali como esta semana o que eu achei muito estranho é que estão fazendo vídeos de minicraft aonde colocam o texto pokémon go para poder puxar as pessoas para os vídeos deles e tal eu já dei deslikes em todos aqui porque falei cara que tem a ver minicraft com pokémon go porra nada né mas como agora é a modinha e os caras sempre estão querendo puxar a sardinha para o lado deles enfim fazer o que paciência tudo bem eu achei que isso daqui cada um usa a sua esperteza como pode então fazer o que né cara paciência mas achei aqui algumas novidades né direto também do canal pokémon go game play que também tá usando a mesma situação assim como eu para criar meus vídeos bom vamos parar de falar mal aí dos das pessoas que criam vídeo no youtube né porque eles devem estar falando mal de mim mas vamos aqui alguns itens que foram atualizados no beta que foi lançado agora no finalzinho de maio não sei se a data foi mais ou menos ali entre o dia 28 de maio de 2016 e foram adicionado alguns itens do beta e foram adicionado alguns itens pessoal por cash sim pokémon coins vamos ter poké coins e quanto vale cada uma poké coins em reais boa pergunta pessoal boa pergunta tá é bom vou falar aqui alguns itens como a incubadora de ovos que a princípio custa 180 de cash né moedas de pokémon tem ali o desenho do pikachu etc que a princípio no beta o pessoal do né que desenvolveu eles forneceram uma egg incubator é para não quebrar e que é de graça porém se você quiser adquirir mais quatro ou mais cinco né para você incubar seu ovo ou até mais rápido né você vai ter que pagar e a incubadora ela simplesmente se quebra menos essa uma que a própria pessoa o próprio pessoal lá da niantic né que estão desenvolvendo a desenvolvedora é menos essa essa ela não quebra ela dura pra sempre outro item também é o tal do incense ou seja o essenso ele emite uma fragrância que atrai os pokémons na sua localização por um determinado período ou seja é você tá num local você usa esse item de cash e começa a aparecer pokémon ali eles são atraídos igual acontece com o efeito lá do venonsaur ou de alguns pokémons planta no anime tá que são atraídos por uma fragrância doce e aveludada das pétalas de flor de alguns pokémons como por exemplo também a chicorita tá então esse item é bem bem bacana verdade e o próximo item aqui é o lucky egg que seria o ovo que contém a felicidade ele ajuda os jogadores a dobrar ou dá mais uma quantidade de xp num determinado tempo ou seja dura uma hora pelo que eu percebi esse lucky egg e unido ao incenso toda vez que você captura um pokémon todos já devem saber você ganha uma xp é por captura certo ou seja 100 200 de xp e agora eles estão colocando também um negócio é uma opção a mais que seria a captura com efeito ou a captura perfeita você jogou uma pokebola captura de primeira então você ganha um bônus de xp que seria mais 100 pontos além dos 200 por capturar aquele pokémon para você subir o teu capture né o teu capture points e também para você simplesmente subir o teu personagem que nem de xp que nem foi mencionado isso em outros vídeos que você vai ter que upar o teu avatarzinho ali tá como que vai funcionar a parte aí do cache eu ainda não sei mas existem outros itens de cache que eles colocaram aqui um pack né de 20 pokebolas tá e também adicionar um pack de 100 pokebolas galera como vocês podem ver aí se você tiver aí se você multiplicar aqui né essa quantidade colocar um zero a mais aqui ó se tiver 200 você vai gastar um cá desses pouquinho alguma coisa é o look é a mesma coisa tem os pacotes aqui tem o fracionamento aqui né tipo a é mais cinco desse daqui é da 500 e pouco mas tem um valorzinho tem um x em cima e 20 é então tá bem fracionado né o o que é que acontece gente pelo que eu percebi não sei se isso pode ser como uma crítica mas eu percebi que usar o incenso e o look egg né usar o utilizar desse recurso os dois assim o incenso atrai mais pokémon ou seja você vai conseguir capturar pokémon porque eles vão estar próximos de vocês tá então tem também uma circunferência diferença de eles aumentaram antes era de 150 metros e agora parece que tá indo de 200 a 300 metros é você já consegue capturar o pokémon ali naquele raio naquela circunferência mesmo porque eu não tiver perto de você tá então imagine ali você com esse look egg e esse e com esse excesso os pokémons são atraídos você está parado na sua casa e você usa esses dois itens um para ganhar mais xp é óbvio né para dobrar a quantidade de xp e outro para atrair sem fazer porra nenhuma né cara os cash vão entre essas dominar o jogo mas enfim tá e muito provável que esse incenso esse look egg vão ser dropados aí vão ser achados a pessoa vai ter que andando até os pontos turísticos etc etc também existem dois tipos de ovos o ovos o ovo né de cinco quilômetros que você vai ter que andar para abrir ele que vai levar em pokémon um pouco mais raro e pokémons melhores maiores também né que os pokémons vão ter uma altura vão ter um peso etc que nem uma de carpe lá que vai ter big magic é porque é um dos é dos ativos né e tem o ovo normal de dois quilômetros tá você pode colocar ele na incubadora pelo que eu percebi não vai fazer meio que diferença nenhuma você ter uma incubadora ou se a incubadora pelo menos vai ser mais rápido sabe tipo ou sei lá sabe ficou meio estranho para que existe incubadora sendo que o ovo já choca é normalmente entendeu então se você precisar de incubadora para chocar o ovo desculpa gente mas você tá fudido e se a incubadora não agilizar o processo não né tipo digamos assim você anda dois quilômetros e meio o o ovo normal e o ovo dentro da incubadora ele já choca porque a ideia é independente está com incubadora não chocar o ovo então meio que foda-se tá ligado bom além desses itens aqui tem mais alguns outros itens que seria o aumento de armazenamento tá que você vai pagar no pokémon go mas esse daqui vou ficar devendo a imagem para vocês agora é história história de pec deixa eu acho aqui rapidão aqui mais desculpa galera eu acabei esquecendo mas é a mochila também que é para você carregar mais itens aqui acho que não vai mostrar infelizmente eu vou ficar devendo para vocês tá mas eu fiquei meio assim não frustrado mas eu pensei cara eu não ponho cash no jogo eu sei que determinado ponto é do do jogo assim você vai achar né naqueles pontos de acesso e tudo mais você vai achar bastante item o próprio jogo vai te fornecer pois você achar que tá muito lento e quiser ser mais hardcore você vai ter que por dinheiro cara querendo ou não você vai ter que por grana nessa ponta de jogo senão você vai ficar muito para trás isso eu achei meio complicado tá mas eu já tinha informado todo mundo aí que ia ter cash mas eu não imaginava que para aumentar o teu armazenamento tua mochila e tua capacidade de carregar pokémon você precisasse pagar além dos 500 de espaço e além dos mil de espaço que a mochila tem claro espaço para caramba etc mas vai chegar um momento que o jogo vai ficar limitado e você simplesmente é vai ter que pagar para aumentar porque uma hora vai dar BO entendeu uma hora tua mochila vai ficar cheia sabe então eu fiquei muito pensativo com relação a isso certo se eu não me engano são mais 50 de espaços e no outro lá são mais é 100 tá mas agora não agora eu perdi a imagem que eu não separei mas eu não vou ficar enrolando vocês muito nessa parte aqui do que eu achei na parte do cash tá é deixa eu lembrar que outra coisa que acabei esquecendo também né já que eu faço roteiros e as pessoas odeiam isso é que não tem se vai servir a pipal se vai ser servir a servir a crédito e nem nada vocês podem ver até que saiu alguns vídeos aqui ó como que vai ser o cash shop saiu algumas notícias eu não sei de quando que é esse vídeo aqui mas acho que a princípio galera era isso que eu tinha para falar sobre o cash shop ou será que o jogo vai virar pay to win ou não tá uma coisa que eu também vi é que vai sair na E3 vai ser comentado dia 15 de junho de 2016 na E3 duas horas da manhã lá em acho que é Las Vegas ou Nova York eu não vou lembrar agora a cidade que vai vão comentar sobre Pokémon GO vão responder perguntas e vão mostrar um pouco mais do jogo bom como que tá esse negócio agora que eu descobri que vai ter alguns itens que vai ser comprado e também outra coisa galera antes de mais nada antes de fechar o vídeo aqui e finalizar até agora não tá virando um diário tá virando um semanário né toda semana eu posto um vídeo de Pokémon GO minha sincera opinião aí eu peço desculpa para quem é fã de Pokémon mas se virar um jogo pay to win eu digo que o jogo vai ficar tipo meio que uma bosta entendeu eu eu particularmente vi que eles desabilitaram uma opção de você andar de carro e você chocar o ovo por ser mais rápido por exemplo estar dentro do ônibus eu não vou sair andando um quilômetro dois três quatro cinco quilômetros dá daqui no centro da da minha casa no centro da minha cidade dá cinco quilômetros então eu iria sei lá de bicicleta ou a pé e se você não pode chocar um ovo assim porque eles fizeram um novo limite para que você tem que estar menos de dez quilômetros por hora ou exatos dez quilômetros por hora que seriam dez milhas né em inglês senão o ovo não choca então eu fiquei meio chateado quanto a isso falei cara se eu tiver dentro do ônibus então tipo o ovo eu nunca vou chocar meus ovos porque eu não vou sair a pé vou estar sempre dentro do ônibus vou estar sempre de bicicleta sabe então como que vai ficar essa questão entendeu não vai simplesmente não vai é outra coisa com relação a isso eu achei a questão também do batalha de ginásio em equipe é que saiu lançado foi o seguinte se você tiver batalhando com seu pokémon no ginásio e você tiver no primeiro pokémon aí vem um amigo seu e tiver no segundo vocês não conseguem batalhar junto ou seja 2x1 acaba não rolando só que eu achei meio estranho meio bizarro assim sabe você tá numa equipe não especificaram isso você vai criar uma equipe ou se você simplesmente falar eu sou da equipe azul pronto sabe eu sou da equipe vermelha tipo foda-se como que você vai batalhar com outros ginásios ou quando você domina você coloca uma cor naquele ginásio como que você vai escolher a tua cor dentro do jogo sendo que você acabou de achar um ginásio e você é novo noob você é iniciante achou um ginásio e o ginásio está na cor verde você vai colocar ali o que a sou da cor vermelha quero bater nesse ginásio entendeu é meio estranho sabe não não saiu explicado isso e se você perder digamos você tá lá no quinto pokémon desse ginásio esse ginásio tem oito pokémon porém pelo que eu entendi toda vez que o líder de ginásio é perder ele perde um pouco de moral mas será que se você precisa enfrentar oito pokémons você precisa ganhar dos oito para o líder perder simplesmente 150 então vai ter gente fazendo muita maracutaia e perdendo ou se aliando a amiguinhos é para ganhar de propósito e subir para colocar mais pokémons lá dentro porque eu vi que vai ser bem complicado então vai ser uma sessão vai ser digamos uma guerra de três pessoas tentando invadir o ginásio de uma pessoa que tem tipo oito dez pokémon e dez pessoas ao mesmo tempo da mesma equipe lutando lá loucamente para pegar aquele ginásio e deixar o ginásio cinza e tirar a moral do do ginásio sabe então não sei como é que vai fazer isso eu tô meio só chateado com essa questão do pay to win né e quem quiser compra é óbvio né mas imagine se você não achar esses lucky egg e aquele incense e a pessoa tipo ficar parada e deixar os bichos vindo assim não tiver que andar por exemplo tipo meio que foda-se sabe mas enfim cara é um jogo que eu acho que precisa sobreviver é necessário ter cash só que os os itens também são necessários ter é com drop de facilidade galera se não tiver um drop fácil né ou de uma maneira bacana assim para você sair de casa mesmo etc etc eu acho que vai se tornar um jogo pay to win e é meio complicado espero que não não sei como é que são os produtos da nintendo né se você paga e compra e não tem que ficar pagando dlc ou ficar pagando cash etc etc mas irei jogar irei testar e vamos ver aí se é tudo aquilo eu já venho desanimado porque o jogo fala que vai lançar fala que vai lançar e dentro das comunidades de pokémon gol as pessoas assistindo principalmente aquelas que quiseram assistir e ver é os vídeos de pokémon gol chegou lá estourou é dois milhões de visualização então provavelmente vai ter aí dois milhões de jogadores é o mínimo que eu esperaria tá pra ter em pokémon gol no mundo inteiro tirando as pessoas é óbvio que não vão ter acesso as que vão vender contas as que vão vender pokémon etc vão conseguir fazer um dinheiro aí bom o vídeo semanal de agora é esse vai ter cash e vamos ver aí se vai ser em dólar muito provavelmente quanto que vai custar aí esse 100 né se vai custar um dólar por exemplo o que eu acredito que pode ser desse desse jeito desse nível tá a cada 100 pokémons sem moedas sem a cada 100 de cash provavelmente ou vai ser 10 dólares ou vai ser um dólar entendeu é sempre eu acredito que sempre seja fracionado nesse sentido bom eu me despeço para vocês continuem treinando e é isso galera se você quiser gostou do vídeo curta compartilhe e mantenham aí sempre é a busca aí por vídeos de pokémon gol nesta semana tirando esses vídeos de minicraft aí e vídeo de informação principalmente é no pokémon gol gameplay que eu recomendo que é um canal que fala de pokémon gol já que eu não consigo manter é o diário e as novidades a não ser assistindo outros e demais situações também interessante ovo de 10 km quem que vai andar 10 km a pé para fazer um negócio do ovo sabe então é se quiser usar map hack ou alguma coisa feia que você vai acabar se ferrando certo se inscreva no canal também de um like aí e vamos ver galera se pelo menos os joinha aí me motivam a continuar com o vídeo de pokémon gol porque tá tudo desanimando é até pela demora do próprio jogo a questão de tempo para jogar e é tem bastante vídeo aí pessoas fazendo cada vez mais e mais detalhados vídeos os vídeos bons e talvez aí minha praia não seja realmente é pokémon gol seja outra coisa mas vamos ver aí vamos ver que vai me motivar é o tanto de like o tanto de compartilhamento que tiver esses vídeos de pokémon gol e o tanto de inscritos que eu ganhar aí ou não referente a essa notícia de pokémon gol com a minha opinião e como que é de fato é a vida de uma pessoa que quer jogar ou que joga né um game diariamente aí no caso pokémon gol que eu ainda nem jogo né você saber as dificuldades o ânimo desânimo o que que eu espero que eu não espero é opinião às vezes vocês estão pensando a mesma coisa ou não sabe deixe nos comentários aí eu vou agradecer muito desculpa seu vídeo ficou muito grande mas eu precisava fazer porque é um vídeo apenas na semana agora já que eu não tenho novidade sobre pokémon gol né contando como que foi o dia a dia etc etc e é isso certo obrigado até o próximo vídeo e fui a outra coisa que eu queria falar galera é desculpa se o áudio ficou um pouco atrasado mas é que meu gravador agora aqui tá com problema fiz vários testes antes e eu não consegui fazer alguma coisa mais mas fazer o que cara eu acho que a princípio é isso mesmo beleza e agora elétron já